Sejam bem-vindos queridos irmãos e irmãs, é uma alegria recebê-los no canal Vozes da Luz. Sou Cris Ferraz e estou aqui mais uma vez para poder compartilhar com você este momento de prece. Peço que já separe seu recipiente com água para fluidificação e também os nomes para serem apresentados durante nossa prece. E para você que ainda não baixou nosso livro digital de preces espíritas, peço que acesse o link que está aqui na descrição deste vídeo. Caminhos de Luz é o primeiro livro de preces espíritas aqui do canal Vozes da Luz. O tema de hoje é equilíbrio entre o corpo e o espírito. No turbilhão das atividades diárias, muitas vezes nos desconectamos de nós mesmos, deixando de lado o equilíbrio tão necessário entre o corpo e o espírito. O espírito nos lembra que o verdadeiro bem-estar está em harmonizar nossas ações, também nossos pensamentos e nossos sentimentos, buscando sempre a conexão com Deus e com os bons espíritos que nos guiam. O corpo, ele é um instrumento que o espírito utiliza para evoluir, por isso cuidar dele é essencial. Entretanto, não podemos esquecer que a força vital que nos anima vem do nosso espírito, que precisa de alimento espiritual, tanto quanto nosso corpo precisa de sustento material. Manter o equilíbrio entre essas duas realidades é a chave para uma vida plena e saudável. Em momentos de desequilíbrio, é importante buscar o auxílio espiritual, pedir a Deus e aos espíritos de luz que nos ajudem a restabelecer a paz interior. Através da prece, podemos fortalecer nossa fé, encontrar a serenidade e renovar nossas energias. Que ao final deste dia, possamos refletir sobre nossas escolhas, buscando sempre o caminho onde o corpo e o espírito se encontram em perfeita harmonia, guiados pelo amor de Deus e pela sabedoria dos bons espíritos. Agora eu peço a você, que feche seus olhos, pense em Deus, pense em Jesus, sinta a espiritualidade amiga presente conosco neste momento. Oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, agradeço por este dia e por todas as oportunidades que tive de aprender e crescer. Peço que me ajudes a encontrar o equilíbrio entre o corpo e o espírito, para que eu possa viver em paz e harmonia, sempre seguindo os teus ensinamentos, Pai. Peço também, que neste momento, fugifiques esta água, para que ao bebê-la, meu corpo e meu espírito se sintam renovados, fortalecidos e em equilíbrio. Que esta água seja um bálsamo, trazendo serenidade, paz e ajudando-me a manter a conexão contigo. Em terceiro, Senhor, por todos aqueles cujos nomes tragam em meu coração e em minhas mãos, que eles também encontrem o equilíbrio necessário para suas vidas, que possam sentir Tua presença e amparo dos bons espíritos em seus caminhos. E por fim, Pai, agradeço por Tua bondade infinita, por Jesus nosso Mestre e pelos bons espíritos amigos que nos guiam, que possamos sempre buscar o equilíbrio em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e nossa conexão com o plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Agora peço que abra seus olhos bem devagar, sinta essa energia fluir por todo o Teu ser, energia de paz, de cura, de bênçãos e de prosperidade. Quero agradecer a vocês que ficou até aqui comigo. Antes de sair, peço que deixe os nomes para as nossas preces diárias aqui nos comentários. E que também tecedam pelos nomes que aparecerão na música a seguir. Fiquem todos na paz, nosso amado Mestre Jesus Cristo, que a luz, a paz, a cura e a prosperidade façam parte de nossas vidas, hoje e sempre. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima prece. Tchau, tchau. Na construção do reino divino, Jesus nos mostra O arado como símbolo, com sua grandeza e prosa Poderia ter falado de leis e profecias, mas preferiu a simplicidade em suas sábias lições O arado, pesado e firme, exige cooperação Entre o homem e a máquina, surge a transformação No suor e no cuidado, a terra é ferida A que dela brota em frutos, em lavoura colorida É preciso assim seguir o exemplo do Mestre Abraçar a responsabilidade, ser o melhor terrestre Não retira as mãos do arado na jornada árdua Evitando danos graves, na terra da própria vida O arado, pesado e firme, exige cooperação Entre o homem e a máquina, surge a transformação No suor e no cuidado, a terra é ferida Para que dela brotem frutos, em lavoura colorida Em lavoura colorida Perdemos Tua misericórdia Em humilde prece Restende Tua mão luminosa Sobre os que a adoecem Sofrem dores, incertezas, limitações em sua caminhada Que a fé e a confiança brotem em suas almas agoniadas Oh, luz da esperança Brilha em cada coração Alivia as dores Traz calma e consolação Cura suas almas Para que corpos se restabeleçam Dá-lhes alívio e acende a chama Que nunca desfaleçam Que a paz esteja conosco Em cada passo dado Caminhando rumo ao amor No caminho humilado Pedimos Tua misericórdia Em humilde prece Restende Tua mão luminosa Sobre os que a adoecem Sofrem dores, incertezas, limitações em sua caminhada Que a fé e a confiança brotem em suas almas agoniadas Oh, luz da esperança Oh, luz da esperança Brilha em cada coração Alivia as dores Alivia as dores Traz calma e consolação Cura suas almas Para que corpos se restabeleçam Dá-lhes alívio e acende a chama Que nunca desfaleçam Que a paz esteja conosco Em cada passo dado Caminhando rumo ao amor No caminho humilado No caminho humilado No caminho humilado Senão gualante